Você que jogou tanto tempo em Portugal, na seleção, você que é naturalizado, a escola portuguesa de treinador é diferente? Uma vez eu entrevistei o André Velasboas. Pô, esse cara é diferenciado, né? O cara é inteligente, né, velho? Então. Ele falou pra mim, Deco, que ele falou assim, no Brasil, vocês nascem e todo mundo joga bola, todo mundo quer jogar bola. Aqui, e na época ele falou pra mim, tinha até o efeito Mourinho, os moleques queriam ser treinadores de futebol. Então eles iam estudar. Por isso até que tinha tanto técnico português com 40 anos, novos, pelo mundo todo. Então, se você pegar a história de Portugal, os brasileiros foram pioneiros lá, né? Se você pegar nos anos 90, Carlos Alberto Silva treinou o Porto. O Abelão, né? O Abelão treinou, não sei se foi o Famalicão. O Altoori foi pra Guimarães. O treinador brasileiro foi protagonista nesse tempo em Portugal. O que aconteceu depois, que aí todo mundo, o que eu sei, é que quem quebra esse paradigma do treinador que estudava, do coisa, é o Mourinho quando vem e ganha, da nossa geração. Ou seja, tinha sim uma resistência contra os caras que tinham feito estudado, que tinham feito faculdade, de educação física e estavam no treino. E o Mourinho vem com uma metodologia junto com outro, que eu esqueço o nome, que trabalhou no Porto. E que eles já eram caras de faculdade. Então, eles começaram a colocar os cursos dentro da faculdade. Tinha rejeição, porque tinha uma série de treinadores que não eram dessa linha, treinadores mais velhos. Só que aí o que aconteceu foi que, quando você ganha, tudo fica mais fácil, mais fácil de introduzir e mais bonito. E o Mourinho, na verdade, ele não vem só da escola do treino no Portugal. O Mourinho, se você reparar a história de carreira dele, ele foi auxiliar do Bob Robson, do Porto. Até porque era um cara muito inteligente, tinha uma facilidade de línguas, enfim, era um cara conseguir ajudar no treino, enfim. Então, ele absorveu do pai dele, foi treinador? O pai do Mourinho, sim, treinador. O Mourinho viveu no campo. Ele foi auxiliar do Bob Robson, vai para o Barcelona, pega a escola holandesa do Van Gaal, porque foi como ele... O Mourinho viu muitos jogos como analista de jogo, então o Van Gaal ficou maluco com a forma que ele conseguiu interpretar o jogo. Depois o Mourinho vai para... Aí ele volta para o Portugal, pega o Benfica, fica, acho que, pouco tempo, depois pega o Leiri e vai para o Porto. Mas o Mourinho fala muito, ele, por exemplo, no Barcelona, ele aprendeu uma coisa, tem um professor, era um preparador físico, chamado Paco Cerullo, que já é mais antigo. Foi a primeira vez que eu vi, quando eu cheguei em Barcelona, eu entendi muita coisa que o Mourinho, né, o Mourinho absorveu de todo mundo. Acho que ele é um gênio, porque ele conseguiu pegar um pouco daquilo que todo mundo fazia, daquilo que ele aprendeu, e tem uma... E colocou tudo naquilo que ele era como treinador. O Paco Cerullo, por exemplo, a gente não fazia nenhum treino físico, propriamente dito, físico. Correr em volta do campo, essas coisas. Era tudo com bola. Era uma coisa que eu não tinha visto. E quando o Mourinho vem trabalhar no Porto, foi uma revolução, por quê? Porque o treino do Mourinho, ele era todo preparado antes do treino acontecer. A gente chegava no campo pra treinar, já tava tudo pronto. Todos os exercícios, todos os treinos, tudo isso. E até antes disso, vocês não estavam acostumados com esse tipo de coisa? Não, não tava. Eu não tinha visto, eu particularmente não. Não tinha visto esse tipo de treinamento nesse nível de qualidade que tinha, de controle. Hoje, muita gente faz, porque muita gente aprendeu, muita gente copiou, muita gente... Mas naquela época, você tava falando de 2002, você não tinha informação pra ter esse tipo de 20 anos atrás. Então, o Mourinho fez fazer uma coisa que era falar resumos dos adversários, por exemplo, com uma precisão do que ia acontecer antes dos jogos, ele passava pra gente. Então, assim, ele, pra mim, foi um revolucionário na época dele, eu acho. Então, você acha que a gente pode falar, então, que o Mourinho, que eu não sabia disso, é o percursor aí desses novos tempos do treinador de futebol moderno? Eu acho que sim. Eu acho que depois da escola... Depois da escola italiana, que sempre foi nos anos 80... Sim, mas essa coisa de mudar o treino, de vir uma coisa mais estudada... Sim. Não sei o que se fazia em outros países, mas eu acho que deu... Você acha que o Mourinho é um cara puta, cara, é diferenciado? O Mourinho é diferenciado. Acho que a carreira dele diz que ele foi diferenciado. Você gostaria do Mourinho, treinador da seleção brasileira? Eu não sei que momento ele tá na carreira dele, mas eu acho que seria um grande treinador da seleção. Você acha que o estilo de jogo dele hoje é um estilo que o brasileiro gosta? Então, é que se a gente... É que todo mundo... Se a gente parar pra pensar, todo mundo gosta do Jesus, falando do Jesus, do Flamengo que jogou do Jesus, né? Porque foi um time que encantou. Todo mundo gosta do time do Abel, né? São formas diferentes. Pra mim, dois treinadores diferentes. O Jesus não esquece que é um treinador mais velho. Mas são escolas diferentes de pensar o jogo que tem o Flamengo. O Palmeiras joga um futebol bonito. Na minha opinião. Mas pode ser que tenha gente que não... Eu acho o Palmeiras... Acho o Palmeiras incrível. Mas é um futebol de ordem, de organização, de... Intenso. Intenso. Então, o Palmeiras joga um futebol... Não estou comparando com o Manchester City, com o Real Madrid. Porque, na minha opinião... Esquece, acabou. Não dá pra botar o time sul-americano... Dá na mesma prateleira do primeiro escalão europeu, Deco? Dá, porque, em teoria... Você acha que dá? Não. Alguns momentos você poderia colocar. Mas eu acho que é difícil, porque... Hoje... Vamos lá. A maior revelação do Brasil, com 16 anos, está sendo vendida por Real Madrid. Ou seja, os melhores jogadores acabam saindo. Isso não... Porque é uma questão natural. Até porque, financeiramente, por mais que ainda... Nós temos aqui clubes com força. O próprio Flamengo tem revolucionado. O Flamengo tem contratado. O próprio Palmeiras tem contratado. Mas os clubes, esses clubes, conseguem buscar os jogadores no mundo inteiro e no Brasil, com certeza.